O programa Universidade para Todos, o ProUni, já conta com cerca de 868 mil candidatos e mais de 1 milhão 650 mil inscrições. Para o primeiro semestre deste ano, são 131 mil bolsas integrais e 59 mil parciais. Concorrem as bolsas integrais, estudantes com renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa. Já as bolsas parciais são para candidatos com até três salários mínimos por pessoa. O candidato que quiser participar da seleção deve ter feito o ensino médio na rede pública ou na rede privada como bolsista e precisa ter tirado no mínimo 450 pontos no Enem de 2013. Para fazer a inscrição, basta acessar o site do ProUni.